Uma raça de gatos bem antiga que veio do Oriente Médio. Esses felinos são muito elegantes e calmos. Vem comigo que no episódio de hoje do Guia de Pets a gente vai falar sobre o Persa, um pet super companheiro e carinhoso. Vamos lá? Fala pessoal, hoje a gente vai falar do Gato Persa, uma raça muito conhecida pela carinha achatada e super charmosa. Então, se você quer saber mais sobre esses felinos únicos, continue assistindo o nosso Guia de Pets. E já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso ajuda muito a gente e você não perde nenhum dos nossos vídeos. Com certeza você já viu algum gato persa por aí. Essa raça de gatos é muito famosa e adorada por sua personalidade. Como o nome diz, esses gatos vieram do Oriente Médio, da Pérsia, onde hoje fica o Irã. Esses gatos tiveram origem a partir do Angorá turco. Desde o século XVII, existem relatos da chegada desses felinos na Europa, trazidos por exploradores encantados com os pelos longos, que são característicos da raça. Em 1800, esses amigos já faziam sucesso nas exposições e casas europeias. Para diferenciar o persa do gato angorá, com o tempo, os criadores foram escolhendo felinos de focinho curto, que hoje é a marca registrada desses amigos. O persa conquistou corações na Europa e no mundo. E não é à toa que esses felinos são tão populares. Um dos gatos mais celebrados de todos os tempos é dessa raça. Você sabia que o Garfield é um persa red ou vermelho? Pois é, o Garfield surgiu na década de 1970, mas faz muito sucesso até hoje. Eles também estrelaram filmes como Harry Potter, com o bichento da bruxinha Hermione, Stuart Little com o Snowbell, um Silver, e, como cães e gatos, com o Mr. Tinkles, além de aparecer em muitos comerciais e pinturas. Um persa chamado Colonel Mioh também ganhou o título do Guinness de gato com pelo mais longo. A principal característica do persa é a cara redonda com focinho curto. As cores aceitas são diversas, sendo que as mais comuns são preto, azul ou cinza, vermelho e branco. As cores aparecem em uma grande variedade de padrões e tonalidades. O pelo desses gatos é longo e liso. Esses felinos são de tamanho médio. Machos adultos pesam entre 4 e 6 quilos. Fêmeas pesam entre 3 e 4,5 quilos. O preço desses gatinhos em criadores responsáveis pode variar entre 7 mil reais e 15 mil reais. Quem convive com o persa se apaixona por esses gatinhos. Eles são muito gentis, carinhosos e se dão bem com todo mundo. Dá pra entender porque esses felinos são tão amados, né? E pra você manter a saúde do seu gatinho, a dica é a Natural Pro da Bauau. Ela não tem corante nem aromatizantes artificiais. É feita com ingredientes naturais como semente de linhaça, arroz integral, beterraba e proteína animal que vão auxiliar o seu amigo a controlar a formação de bolas de pelo e a manter a saúde do trato urinário. Agora a gente vai conversar com a Elaine Jordão, dona do gatinho Blaze Star, que cria persas aqui no Brasil. Elaine, primeiramente, muito obrigada por receber a equipe da Bauau aqui no seu gatinho. É um prazer. Bom, vou começar fazendo uma pergunta que a gente ouve muito falar que essa raça de gatos é mais tranquila, né? Do que os gatos que a gente costuma conhecer, do que outras raças. É isso mesmo? Todos os gatos de pelo longo, eles são gatos mais calmos. Agora também depende muito da criação e até da linha de cores também, né? Eu crio os prateados e os dourados de olhos verdes, que eles são muito companheiros, mas não ficam tanto no colo como os gatinhos de cores sólidas, né? Como essa pretinha e essa menina branca aqui, que é criança e ela é meio levada também. Mas é porque é bebezinha ainda, né? Ela é muito companheira, é muito boazinha. Que legal, mas então tem essa coisa da cor também... Tem. Tem a cor e tem a criação, né? Você vai encontrar persas que quando chega uma visita em casa, eles somem e desaparecem. São gatos que não estão tão bem sociabilizados, não estão acostumados com esse contato humano, né? Então eles costumam se esconder. Os meus não, os meus gostam de todo mundo e sabem que todas as visitas aqui são sempre pra eles. E o que você pode falar mais do temperamento dos persas pra gente? Existe muito mito ainda em torno dos gatos, né? Mas quando a pessoa descobre o prazer de ter um gatinho desse, o quanto eles são amorosos, companheiros, carinhosos, inteligentes, eles são extremamente disciplinados, são muito limpos, muito quietos. Então a pessoa só se arrepende de não ter tido antes. E como eles são com crianças? Porque a criança tem uma energia mais agitada, enfim, eles costumam se dar bem? Dá pra uma família ter um perso? Dá, dá sim. Eles gostam de criança, a criança costuma interagir. Claro que precisa ser uma criança que tenha noção de que não pode pegar uma bolinha pesada e jogar no gato porque machuca e tudo, né? Então é a questão também dos pais estarem orientando que é um bichinho vivo, não é? Um bichinho de pelúcia que a criança sai arrastando pela cauda pela casa, né? E com outros animais? O persa costuma se dar bem? Dá, nossa. Tenho muitos clientes que tem um gato meu como ela e tem dois, três cachorros e o gato brinca com cachorro e são amigos super inseparáveis, né? É muito bacana. Ele sociabiliza bem com tudo. Meu filho, quando ele era pequeno, ele tinha nove anos, ele tinha uma hamster. Você tem que ver a gata dele cuidando da hamster, era uma coisa incrível. A Julinha pegava o ratinho e lambia, lambia, cuidava, abraçava, punha na barriguinha dela como se fosse o bebê dela. Olha só! E as pessoas normalmente teriam medo, né? Ah, é um ratinho, vai querer pegar, machucar o ratinho. Eles são delicados até pra brincar com o pássaro, inclusive, né? Eles sabem que é delicado e que precisa ter cuidado. Vamos falar um pouquinho, então, de higiene e dessa pelagem maravilhosa. Dá muito trabalho cuidar desses pelos? Como precisa cuidar? Conta pra gente. Não dá muito trabalho, tá? Mas é importante que a pessoa tenha consciência que é um gato de pelo longo. É uma preferência do brasileiro, embora a gente viva num país quente, tropical, mas o brasileiro gosta muito de pelo longo. Então, precisa pentear, precisa escovar. O aconselhável é que eles tomem banho uma vez por semana, 15 dias, dependendo da época do ano, né? Shampoos específicos, de boa qualidade. Então, por isso que você vê a textura. Olha, ela tomou banho essa semana, passa a mão no pelo, pra você ver que delícia. Eu acho que eu vou precisar desse shampoo, viu? Porque meu cabelo não tá assim, não. É, eu digo... Olha esse pelo, gente! Eu sempre falo que esses gatos tomam banho com shampoo que meu cabelo nunca vai ver. E pra escovar o pelo, precisa escovar toda semana, todo dia ou não? É, no mínimo duas, três vezes por semana e pelo é uma coisa muito sazonal, né? Pra quem quer ter um gato com uma pelagem muito bonita, ele precisa tomar banho. O pelo vem através de umidade e a temperatura. Então, o pelo para o organismo é uma proteção. Então, quando tá frio e você estimula com banho, o pelo cresce e fica realmente bonito. O pelo dela ainda não tá cheio porque ela é criança, ela tem quatro meses, né? Nossa, mas já tá maravilhoso. Vamos aproveitar e falar um pouquinho mais de saúde, então, de outros cuidados, né? Ainda na higiene, precisa cuidar um pouco do narizinho, dos olhos, porque ele tem essa carinha mais achatada? Tem algum cuidado especial? Olha, muita gente fala, ah, o persa é lacrimeja. A lacrimeja depende, né? Depende da alimentação que se dá, depende das vitaminas e da estruturação fisiológica que o criador faz. Você vê pela carinha, ó, que tudo também é uma questão de saúde. E do cuidado, então, que você tem que ter com... Do cuidado e da higiene também do ambiente, tá? Porque o ambiente onde eles vivem também precisa estar limpo. Então, é um cuidado que tem que ser constante. Ah, mas bacana desmistificar isso, porque não é que o persa lacrimeja nada disso, gente. Então, se o seu persa está lacrimejando... Ele sempre vai lacrimejar um pouco. Agora, tem outros fatores. Depende, uma mudança muito brusca de ambiente, alguma mudança na rotina, a ausência de alguém que ele gosta por uma viagem, alguma coisa assim. Tudo é fator de estresse. Mas são casos também específicos. São casos específicos. E, no geral, basta cuidar direitinho, limpar bem. Isso. Tanto o gato quanto o alimento. Se causa os olhinhos, depende muito também. E ainda falando da saúde, né? Você falou aí de questões genéticas, que os bons criadores tomam esse cuidado e fazem todos os testes. Mas tem alguma... O persa tem alguma tendência a alguma doença específica? Sim. Há uns 12, 15 anos atrás, chegou ao Brasil, eu sou presidente de um clube também, chegou ao Brasil a notícia de doença renal policística, que a gente não tinha ideia. É uma doença onde, naquela época, 33% do pool genético da raça persa, que inclui persas, os himalaias e os exóticos. Era portador da doença renal policística, mas foi feito todo um trabalho a nível mundial, que quem implantou, inclusive, os exames de DNA no Brasil fui eu, né? E, claro, que a gente acaba perdendo alguns padreadores que são importantes, né? Gatos que são positivos, castra e tudo, para não perpetuar a doença. Então, hoje, os criadores bons e responsáveis, eles têm os exames de DNA, como eu tenho, do gatinho todo, e a gente faz esses exames, inclusive, eu faço nos Estados Unidos e na Austrália, né? Para ter certeza de que o resultado é realmente correto, né? Sim. Que bacana. Mais uma vez, a importância dos bons criadores. É. E outra, tem outras doenças que também são provenientes de acasalamento com sanguíneo, ou de uma manutenção de higiene que não é tão boa, como a peritonite infecciosa felina, que não tem cura, né? A AIDS e leucemia felina também é um gatinho responsável. Tem que ter os exames de FIV e FELV, né? Que devem ser apresentados para as pessoas que são interessadas em adquirir um gatinho desse. E uma manutenção excelente com a alimentação apropriada e com as vitaminas pertinentes para fazer uma construção fisiológica para ser um adulto saudável e forte, né? Legal. E quem adquirir um gatinho persa, basta uma alimentação super prêmio, como você falou, ou é importante também dar essas vitaminas que você dá, ou isso é mais para os criadores? Não. É cuidada mais? Assim, até os três meses de idade, é trabalho do bom criador fazer uma construção fisiológica. Então, eu dou um exemplo que é como se a gente estivesse construindo um edifício. O alicerce do edifício precisa estar muito bem estruturado, principalmente num país onde tem maremoto, tsunami, terremoto, entendeu? Então, a engenharia precisa ser bem planejada de modo a fazer uma construção forte. O proprietário, ele vai pintar as paredes, ele vai colocar piso. É como ter um filho. Você precisa alimentar bem de criança, para ele ter um crescimento saudável. Isso vai influenciar em todo o ensino dele durante toda a vida, né? Ser emocionalmente bem estruturado também. Para ajudar a manter a saúde. Exatamente. E agora me conta uma coisa. Por que você decidiu criar essa raça? É, eu sempre, como todo brasileiro, eu sempre fui apaixonada, né? Por gato, desde que eu era criança. Aí surgiu a ideia de criar por um membro da família, né? Que nem está mais entre nós. E eu adotei a ideia, isso tem 37 anos, né? Muito tempo de criação. E a paixão não acaba nunca, né? E falando aí nessas diferentes características do persa, eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal, para mim, enfim. Quais são as diferenças entre o persa exótico e himalaio? São dois tipos de persa, é isso? São três, na verdade. E cada grupo, ele é subdividido em grupos de cores. Então, nós temos os persas sólidos, tá? Que são os gatos de uma cor só. Nós temos os tebes, que são os gatos tigrados. Nós temos os color points, que são os himalaias, que a distribuição de cores é como de um siamês. E nós temos os prateados e os dourados de olhos verdes e temos também os bicolores. E agora, para finalizar, Elaine, queria que você contasse para a gente alguma história sua ou de algum cliente seu com essas fofurinhas lindas. Olha, eu tenho, eu vendi uma gatinha para Brasília. Eu despachei ela e eu conversei com a gatinha, porque o objetivo da compra da nenê era exatamente fazer companhia para uma vovó. A vovó era uma pessoa com problemas de mobilidade, né? Olha a pose da criatura. A vovó era uma pessoa com problemas de mobilidade e a gatinha era para ela, para fazer companhia para ela. Então, eu era aquela vovó que ficava fazendo tricô no sofá a tarde toda, tinha horário para comer e tudo. E eu falei para a gatinha, falei, filha, você vai ser gatinha da vovó, você precisa cuidar da vovó. E depois a filha da vovó, né, que ligou para mim, ela falou, olha, nós estamos estarrecidos de ver como que pode ela não sair de perto da avó. A hora que a avó vai sentar para fazer a refeição, a gata senta na cadeira do lado, elas colocam babador na avó, colocam na gatinha também. E ela vai pegando o grãozinho de ração sem subir na mesa, sentada na cadeira para fazer companhia para a avó. Ela põe a avó para dormir, ela fica com a avó a tarde toda no sofá. Depois que a avó dormiu, ela desce e ela vai para a sala para interagir com os outros membros da família, que ela adora todo mundo. Ai, que fofura, Elaine. Nossa, muito inteligentes mesmo, né? Como você falou, entendeu a função dela. Exatamente. Elaine, mais uma vez, muito obrigada. Tenho certeza que você tirou muitas dúvidas dos nossos inscritos. Obrigada mesmo por receber a gente, viu? Foi um prazer. E se você quiser saber mais sobre os persa, entre em contato com o gatil Blazestar através do site ou procure os outros contatos aqui embaixo na descrição do vídeo. Ela vai adorar conversar com você. Agora estamos chegando ao fim do vídeo, então deixa aqui o seu comentário para a gente, contando o que você achou. A gente sempre quer saber a sua opinião para fazer vídeos cada vez mais legais. E também não se esquece de deixar aí o seu joinha e se inscrever no canal. Ah, também segue a Bauau nas redes sociais. É só procurar arroba Bauau oficial para ficar por dentro de todas as novidades. Até o próximo vídeo. Tchau.